O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Todos nósましたmão. NósCausemão Mas eu não me engano.. Eu não me engano.. Eu não me engano.. Eu não me agarraria.. Eu não me engano.. Ainda mais DM.. A mim tá quando eu .. Eu não me engano não me engano.. Eu não sei o que há 20 minutos ou? Eu não escolho cá na minha vida.. Há aí tem que ir para mim? Por exemplo.. Eu não sabe por isso.. Eu não sei se ninguém sabe.. Não, 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 não. O que é isso? Mas você consegue? Eu não consigo. Porque você não gosta de ter uma das pessoas? Eu não sei. Não sei. Se você não gosta de ter uma das pessoas. Não sei. Não sei. Não sei. Seu povo em Anorra. A China é a América. A China é a negatória da China. Se você for a negativa de uma das pessoas. Eu não sei. Conceito com esse caminhamento Vamoshar tudo Nós alunimos que não venhamos Mas nós bens Esses pais Ou quando ades пропagar em Bambu market Por ох möchte Sejam paws Os mais queremos Dos caras Quandoậtimos Eles começaram a buscar Nós Kamu Essa vamos ver Digamos Reis por que? Ajuda estar aqui Ajuda linda É o problema Ajuda o mercado Para a gente Nodê Ajuda 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 Mais Enquanto Ajuda 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 Deixa eu ver a Denise. Você quer dizer, tinha estudante? Você quer dizer que não estava bem prudente, a gente. Eu não lembro. Você quer dizer que você quer ir embora. Eu mesmo. Você quer ir embora. Você quer ir embora, sem a estudante. Vamos lá. Se ele só erraram de uma vida para dar um poder que você coloque de uma vida de uma vida. Então, agora eu vou falar sobre isso. Não, não, não. Agora você pode entender que seu cigarro ae de uma morte ae de uma vida. Você tem um poder ver que a gente morre des mães da e de uma vida. Você se vê como se você quer que meu amor não é? Então, a gente tem um milionário que tem um milionário. Se viremos a gente quer dizer que o mundo é um milionário é fúiado, não é um milionário. A tua é que é da cunha roxio não que eu quero ter o pai da igreja. Na qual solteiro é a galia, a tua é uma mountain. Não contagia o pai do filho da igreja. Ta no lixo, lhe faz conta o diabo da vicenda. Não tem pergunta que eu quero ter o pai do filho da igreja. Quando você me dela, o moço é um governo. É uma coisa que eu quero ter. O moço não que eu quero ter. Ou eu quero ter o pai da igreja. Aleluia! Ae, 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 ae. Ae, 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 ae.